E olha, a Vila São Cotolengo, lá em Trindade, precisa de ajuda. Com as medidas de isolamento social, o número de doadores caiu muito. E por isso, a Vila lançou uma campanha para ajudar os internos. Atualmente, 330 pacientes internos com deficiências múltiplas moram na Vila São Cotolengo, em Trindade. Eles dependem das doações para sobreviver. Precisamos muito de alguns itens, como remédios, alimentos de dieta, fraldas descartáveis, entre outros. Nós agradecemos as empresas e as pessoas que continuam colaborando, mas aqui pedimos um socorro. Desde o início da pandemia de coronavírus, os atendimentos médicos externos também foram suspensos. E a Vila registrou uma queda de 80% no volume das doações. Para arrecadar mais recursos e incentivar a população a fazer doações, a instituição lançou uma campanha. Mude hábitos, pratique solidariedade. Você que quer colaborar, pode acessar o nosso site fotolengo.org.br ou ligar 3506-9000. No site tem todas as contas e bancos para que você possa fazer o seu depósito, para continuarmos atendendo os nossos pacientes internos. Olha, gente, é uma situação que está difícil para todo mundo, mas a gente sabe que muitas entidades realmente vivem por meio de doações e nessa época reduziu bastante. Por isso, você que tem condições, é importante. A Vila São Cotolengo, a gente sempre acompanha o trabalho deles, fazem um trabalho muito bacana, atendem também muitos idosos. Então, está aí as informações, cotolengo.org.br, para você poder ajudar. Tem lá todas as contas, os bancos direitinho e o telefone 3506-9000. É muito importante manter essas ajudas nesse momento.